Estamos de volta com o programa Mulher e Seus Desafios. Estamos com o quadro Reflexão do Dia para o Seu Coração. Se você estiver com o exemplar da Palavra do Senhor ao seu alcance, você pode estar lendo conosco. É tão bom lermos a Palavra do Senhor. E você pode estar nos acompanhando. Nós vamos ler no livro do Gênesis, no capítulo 17. E o versículo, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Vamos ler do 1 ao 5. Vamos lá, é Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 17, do 1 ao 5, que nos diz a Palavra do Senhor Jesus. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis o meu conserto contigo. Eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Vamos ler o 6 também. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, a história de Abraão é uma das histórias mais contadas, acredito, da Bíblia. E nós vamos falar a respeito da aliança que Deus fez com Abraão. E pra você que gosta de anotar, como eu sempre tenho dito, está com a sua agendinha, seu caderno, você pode estar anotando o tema. Uma aliança com Deus alcança gerações. E nós vimos que em toda a Bíblia, Deus faz aliança com o seu povo. E aliança, ela pode ser definida como conserto, pacto, acordo, coligação ou união. Em hebraico, o Deus de aliança significa El Berit, o Deus da aliança. Ou o Senhor da aliança, El Berit, no hebraico. O Deus da aliança, né? Deus estabeleceu aliança com vários de seus servos. Ao longo da história, nós vimos que a Bíblia, ela revela vários tipos de aliança. Nós temos aliança edênica, nós temos aliança adâmica, aliança noética, a aliança abrâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança. Uma aliança pode ser representada por meio de um anel de ouro, usado como símbolo de noivado ou de casamento. Se você olhar o ciclo de uma aliança, de ouro, que o ouro forma, verá que não tem começo e nem fim. Se você pegar a sua aliança agora, você vai observar que a aliança, ela não tem começo e nem fim. Assim, é a nossa aliança com Deus. O comentarista aqui diz assim, É uma aliança eterna. Ele mesmo disse, Com amor eterno eu te amei. Também, com amável benignidade te atraí. Esse versículo está escrito em Jeremias 31 e o versículo 3, a parte B. Então, nós vimos que no capítulo 17 do Gênesis, Deus, ele faz uma promessa a Abraão. E nós vimos que nesta promessa que o Senhor faz a Abraão, ele promete, ele faz uma aliança com o patriarca Abraão. E vimos no capítulo 12 do Gênesis, nós vimos quando Deus, ele faz a chamada a Abraão. Antes de falarmos da aliança, eu queria falar desta promessa que Deus faz a Abraão. Nós vimos que ele diz no capítulo 12, se você, você pode estar aí lendo também. No capítulo 12, o versículo de Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão bendita todas as famílias da terra. Então, se você for ler direitinho o capítulo 12, você vai ver que Deus faz, chama Abraão. Abraão faz uma renúncia, sai de sua parentela, de sua terra. Glória a Deus! Atendendo assim ao chamado de Deus. E Deus faz a Abraão sete promessas. Primeiro, ele disse, Farte-ei uma grande nação. E Deus cumpriu esta promessa feita a Abraão. No livro de números 23, 19, nós podemos ver em Deuteronômio 1 e 10, Moisés descreveu o cumprimento desta promessa, dizendo, Senhor vosso Deus, já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu. No capítulo 15, nós vamos ver que o Senhor, ele diz para Abraão. No capítulo 15, e o versículo 5, ele chama Abraão para fora da tenda e diz assim, e levou, então levou fora e disse, olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Glória a Deus! Então Deus disse que faria de Abraão, de Abraão uma grande nação. Segundo, ele disse, eu vou te abençoar. Quando Deus fala que vai abençoar, ele abençoa mesmo. Se você tem promessa de Deus, creia. Aleluia! Durma com a promessa. Viva com a promessa. Trabalhe com a promessa. Glória a Deus! Sonhe com a promessa. Porque o Deus que fala, ele é fiel para cumprir com a promessa. E abençoar-te, e Deus cumpriu esta promessa. Sim! abençoando tanto Abraão, como os seus descendentes. Está escrito, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, em Gênesis 26 e 12. Sem medidas, porque o Senhor, o abençoava. A promessa que veio para Abraão, não foi apenas para Abraão, mas para toda a sua família. para a sua descendência. Glória ao nome de Jesus! A promessa que Deus fez, não é só para você. É para você, seu esposo, sua família, seus filhos, estão debaixo de uma promessa. Glória a Deus! Terceiro, e engrandecerei o teu nome! Glória a Deus! Deus cumpriu esta promessa, pois o nome de Abraão é respeitado no mundo inteiro. Abraão é conhecido como pai da fé. Aleluia! Tudo começou por Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus! E nós sabemos que o Senhor, Ele disse que engrandeceu o nome dele, e engrandeceu poderosamente o nome de Abraão. Se Deus te disse que vai te colocar num lugar de honra, se aquiete. Se hoje você está passando por humilhação, por desprezo, por calúnia, alguém está apontando o dedo, te criticando. Mas se Deus disse que vai mudar você de posição, que vai te exaltar, aleluia! Primeiro temos que passar pelo processo. Temos que suportar o processo. Será que Abraão não sofreu? Sim! Abraão tinha um sonho. Aleluia! E este sonho foi demorado para chegar até Abraão. Nós conhecemos. Abraão e Sara tinham um sonho de ter um filho. E este sonho, com certeza, entristecia a Abraão, porque ele não alcançava. Até um dia pensou em colocar o seu mordomo como herdeiro. Mas quando ele pensa assim, o Senhor chega, porque o Senhor conhece os pensamentos do coração do homem. e diz, não, Elias não vai ser o teu herdeiro, porque eu, Abraão, eu vou te dar um filho. Glória a Deus! O quarto, ele diz assim, e tu serás uma bênção. Abraão tem sido uma bênção, não é? O Senhor diz, olhei para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e abençoei e o multipliquei. Glória a Deus! Deus chamou, Deus abençoou e Deus multiplicou. Em toda a história bíblica, nós vimos falar sobre o servo de Deus, o patriarca, Abraão. Glória a Jesus! E diz assim, o quinto, diz assim, e abençoarei os que te abençoarem. Glória a Deus! os que Abraão abençoou, seus descendentes, tem sido recompensado. Diz aqui que Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre seu filho, Jacó, dizendo, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pôs, assim pôs-te de Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra. Por amor a Abraão, Deus abençoou também os seus filhos, porque esta foi a promessa àqueles que tu abençoares. Eu vou te abençoar e os que te abençoarem. Glória a Deus! Eu te abençoarei e os que te abençoarem. Eu também vou abençoar. E que coisa linda, irmãos! Ele diz, olha, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Glória ao nome de Jesus. E Deus tem cumprido esta promessa por que se levantam contra o nosso Deus. Aleluia! Não tem êxito, porque quando Deus resolve abençoar, Ele abençoa. Né? Lembremos de Balaão, que ele reconheceu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, porque não há encantamento e nem há maldição para aquilo que Deus já abençoou. Existem pessoas que pensam que estão vivendo debaixo de maldição. Às vezes, o pai não é evangélico, às vezes, diz que amaldiçoou a filha e às vezes, entrega a sua vida ao Senhor e ainda convive com esse sentimento, com essa tristeza, com essa angústia. mas contra Israel não há encantamento. Não estamos mais vivendo debaixo de maldição, porque Cristo levou sobre o madeiro toda a nossa maldição. Então, tu és abençoado por Deus. Retire, tire esses pensamentos da sua mente de que foi amaldiçoado por alguém, porque no momento em que aceitamos a Cristo, toda a maldição Ele já levou sobre o madeiro e nós somos, aleluia, nós somos abençoados por Ele. Glória a Deus. E diz assim, e em ti serão bendita todas as famílias da terra. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, inclusive os nossos dias, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito que tendo a escritura prevista que Deus havia se justificar pela fé, o gentil anunciou o primeiro Evangelho a Abraão dizendo, todas as nações serão bendita em ti. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Nós fomos alcançados pela promessa que Deus fez a Abraão. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de pacto. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Deus ele prova, ele mostra. Abraão ele foi um exemplo de aliança, de fidelidade a Deus. Abraão foi o homem o primeiro a dar daquilo que ele possuía, o primeiro a entregar para o Senhor que foi o seu dízimo. quando ele se encontra com Melquisedeque o sumo sacerdote o qual representa Cristo a aliança a nova aliança e ali ele entrega tudo a Melquisedeque foi o primeiro a entregar o dízimo ao Senhor de tudo quanto tinha. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o Senhor ele faz uma aliança com Abraão. Aliança essa que Deus ele cumpriu cabalmente na vida de Abraão e vimos que esta aliança quando o Senhor manda que Abraão que eu já falei aqui saia de sua parentela e Abraão atende ao chamado e esta aliança alcançou como eu falei a princípio gerações esta aliança nos alcançou através de Jesus Cristo que é a nossa a nova aliança glória a Deus nós vamos aprender com a experiência de Abraão como fazer um pacto uma aliança com Deus no momento em que aceitamos a Cristo deixamos a nossa velha natureza a nossa velha maneira de viver e fazemos um pacto com o Senhor fazemos uma aliança com Deus e que aliança é esta irmã Conceição aliança que nós fazemos com Jesus no ato da nossa conversão é de que nós vamos viver para ele nós vamos viver uma vida de santidade uma vida de fidelidade porque Abraão ele teve uma vida uma aliança com Deus de fidelidade glória seja dada ao nome de Jesus e nós vimos como eu falei que segundo alguns historiadores essa manifestação que aconteceu entre Melquisedeque e Abraão fala respeito da ceia do Senhor é que quando ele entrega pão e vinho aleluia a Abraão e Abraão se deleita ali e entrega também o dízimo fala da santa ceia do Senhor da nova aliança Deus ele fez uma aliança conosco uma aliança de salvação uma aliança de restauração Deus ele nos restaurou e nós temos que ter cuidado para não quebrar este pacto para não quebrar esta aliança porque o nosso Deus é Deus de aliança é Deus de promessa aleluia como é que está a tua aliança com Deus qual é a marca que você mais se identifica com esta aliança com Deus eu te pergunto qual foi a mudança que esta aliança fez na tua vida acredito que foram muitas aleluia e ele continua fazendo ele continua guardando e nós temos que guardar este pacto esta aliança com o nosso Deus aliança de fidelidade glória ao nome de Jesus o que Melquisedeque ele fez partiu o pão e o vinho com Abraão isso nos lembra da seia do Senhor partilhada por Jesus glória ao nome de Jesus aleluia no momento da Santa Ceia nós sentimos bem de perto a aliança que o Senhor tem feito conosco não troque a sua aliança por nada nesta vida às vezes as coisas do mundo os prazeres mudando querem às vezes tomar essa aliança ou quebrar a aliança mas não permita que nada nesta terra e nem ninguém quebra este pacto faça como Abraão esta aliança ela alcança gerações e com certeza aliança que o Senhor fez com você aleluia vai alcançar a tua família a tua geração talvez alguém da família ainda que não tenha se rendido aos pés do Senhor mas você não fez aliança você não está seguindo o padrão da fidelidade da santidade o Senhor disse para Abraão Abraão anda em minha presença e ser perfeito quando ele fala aqui de perfeição ele está falando de santidade é como se ele dissesse para Abraão Abraão anda na minha presença em santidade em temor aleluia porque nós sabemos que nós não somos perfeito e nenhum outro o Senhor disse é meu amigo Abraão é meu amigo glória ao nome de Jesus então que possamos andar na presença do Senhor com fidelidade com santidade preservando esta aliança que Deus nos concedeu este pacto que nada venha a quebrar que nada venha a desmanchar a nossa comunhão a nossa aliança com Deus porque quando ele faz uma aliança quando ele faz uma promessa ele é fiel para cumprir cabalmente que Deus te abençoe nesta manhã e que você possa que possamos renovar se houve alguma coisa que fragilizou a aliança com Deus que possamos nesta manhã aleluia que Deus restaure esta aliança na tua vida glória seja dada ao nome de Jesus que você possa ser renovada aleluia que Deus possa te renovar renovar esta aliança que ele fez contigo e se ela foi quebrada que Deus restaure porque Deus é o Deus restaurador que Deus te abençoe te abençoe que Deus